Virgínia, Fonseca, Zé Felipe e as filhas já estão em Goiânia e já chegaram em casa. Virgínia compartilhou alguns momentos ainda dentro do avião e também no momento em que eles chegaram em casa. Chegamos Goiânia! Chegamos em Goiânia! Chegamos aonde? Em Goiânia! Goiânia! É, sua cidade! Tá! Florzinha! Marido! Oi, princesa! Linda! Chegamos! Galera, o que acontece? Como é viagem pra fora do Brasil, a gente tem que passar pela imigração, aí tipo, tira bala do avião, passa no raio-x, faz imigração, depois volta com bala pro avião e vem até aqui onde a gente sai. E o carro pega a gente e leva a gente pra casa. Então a gente ainda não tá em casa, chegando em casa ainda tem uma reunião sobre negócios do Zé Felipe e depois oito horas e tem outra reunião. E a gente já viu que a Virgínia Fonseca chegou, contou que vai ficar sumidinha porque vai fazer reunião com o Zé Felipe e também temos Maria Alice aqui, apressadinha e toda feliz porque chegou em casa, gente. Ó, a independente, a apressada, saiu correndo na frente. Ué, você nasceu de três meses? Não, não nasceu de você não. Vem na mamãe. Vem na mamãe. Vem cá no colo na mamãe. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Ele chegou em casa. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Vem, meu amor.